Muita gente pergunta como é que eu faço isso. Aqui... Aqui... Onde que é? Onde que é? Detecção de... Controles... Aqui ó... Aqui fica travado, aqui fica destravado Vou fazer a mesma video que eu faço na Conquista Que é Soul River de primeiro winter Você viu aquele video de Hotmaster que faz o Cabracan full move speed e fica só voando a partida? Hum hum Essa moita aí Né? Ninguém tá me vendo O cara surfando e o outro na moita É muita copa de fortnite Eita poxa A graça tá aqui Opa Não se preocupe, a gente não vai matar Errei Nossa Cara, esses basic de cima do... O Raid O Raid tá muito louco É... Mas eu não sei se é bom a gente continuar a escape Eu também E aí todo mundo O Raid Só vai que eu usou escape Usou Ah, então não pode vir aqui contra essa Não pode vir aqui contra essa Hatchman... Hatchman, querida... Fica foqueando toda hora, machado O Raid Eu devia estar deixando minha marca como só o aspecto Por que eu? Mundo cruel Tá lagando minha festa Que porra é essa? Minha festa começou a lagar pra caralho Não sei porra Ah, velho Eu errei o time Tipo... Pensei que o chão ia acabar Pro meu pulo, sacou? Eu atingi o chão Ai, pah Tivei minha 1 e dei um bait Mas já tava na base Tivei Eita Poooh Caralho, só vai que tá puto Vai atirando Que bicho Hum Ok Caralho, até hoje é uma parte de mana aqui Não, só vai que ela puto Não, só vai que ela puto Ou né Não precisa de mana Ah, eu morri Não deu tempo de atingir Não precisa de mana Sim Foi o que? Para o Hatchman? Hatchman Hatchman Quero dizer Hatchman não Tá difícil de falar o nome dele Eu entro em inglês, sabe? Nem parece o nome de Deus, né? Hatchman É É Uau Aqui ele vai com 6 Nossa, ele tá tanque agora Ah, grava os reforços Nunca duvide desse item Nossa, eu tava com vontade de dar o maior pulão, né? Nossa, quase dobando ali, né? Véi, eu tava batendo tipo 68 nele agora A dança que eu dou é menos dano Cada peste que eu dou é menos dano Que eu sei Eu sou ruim de rincolchete Não vou acertar Ela é pior de tu puxar Do que eu de rincolchete Olha pra trás Ela tá sujinho Não, velho Vai espanar o Hatchman Não, pra que isso? É demais, né? Muerto Mas esse combi é muito frio da puta, velho É, velho Nossa, isso foi muito ridículo O Roi em si já é um bicho, sabe? De enfrentar Muitos gols ainda Bom, uma vez a gente enfrentou Era um Roi, um Xing e uma Xangá Velho, não tinha o que fazer O tanque, nossa Acho que era um Cabracan Tava morrendo toda hora Com esse combinho É, né? O tempo todo, certo? Não, a ulti do Xing com a ulti da Xangá Com a ulti do Roi É muita palhaçada Você já viu, pô É... Voiga, né? É um câncer de enfrentar Sim Vou atacar Pode atacar Os cara não avançam também É, formou 100% Só de todos a X3 Meu Deus! Na X3 é simuleto de encarar um ao outro Caraca, os caras confiam a dano no ricochete, nem eu confio Meu Deus, também está errando tudo Tem bolas Ah, estou errando tudo Estou um século parado aqui Aí eu respeitei Primeira vez que eu acertei e apliquei dano Essa skin parece que dá mais dano logo É igual a skin do Havana Eliminator antiga É o poder do Cash Pay to win Eu já vi um maluco falando que esse material é Pay to win Porque quem comprou God Pack tem God Bag Só comprou God também Errei 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 de novo Meu Deus, eu sou horrível Caraca, deu um super back na frente dos meus BSC Nossa, a gente só erra coisa Ai meu Deus Errei meia ult, errei meia 2, errei meia 1, errei Só não errei o dash, não tem como errar o dash Ou será que tem É, eu vou morrer se eu continuar aqui A gente tem ult, tem né Só o Raichinho tem ult Ok, vou tentar mais de boa A gente dá para eu... Ah Nossa, esse é só back aí Eu tô botando a barra Não me cancela essa back, please Eu tô fucking doado para alguma coisa Eu tava parado, velho Ok, isso é só um On my way Cancel a barra O que é isso? Ok Ok, ok Morreu 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 em cima do cavalo Que triste Ele tem pep a minha ali ainda, WTF? Olha o Raichinho ali na frente Ele também tá ali parado Que bizarro É, de conta pra gente Ai, você tá batendo muito nos caras? É, não sei o que eu... É skin, velho Tô falando que esse jogo é face 20 Você não acredita? Roubando os meus stacks Eu só tenho um stack de kill Stack de transcendência Nossa Ah, que bravinho que você tá Ah, o cara não dá o dash Ah, corre Os caras não vão fazer nada Deixou você dar a merda? Deixou Ele chegou do meu lado e deu um pulinho Tô brigando aqui, caralho Vem, vem monstro Vem comigo, monstro Ah Ult do Raichinho Foi tudo um bait Cara, eu dei um basic nessa aqui Eu peguei Nossa, que que foi isso, sua back? Errei Não Não Ok Ok Que que foi isso, sua back? Hahahaha Não suba Podia ser que ele ia usar escape pra aquele lugar Ele usou escape, velho Aleatório Limpar o wave Atimou o escape Melhor jeito de limpar o wave Pô A gente vai fazer o voo sozinho, eu vou fazer o wave sozinho O cara da B fecha meu speed Volta o ataque Esse jogo pôde durar uns 30 minutos que eu quero fechar minha build E matar os caras com o combo Se a gente não fizer o fire, vai demorar 60 minutos Então, né? Caraca, o sua back tá com... Teba, só que ele tá pra trás, sabe? É bem merda fazer isso Tá sacana Nossa travando, velho Caraca, deu o sopro da vida Red buff Caraca, o bomb depois de dia tá sozinho, sabe? Olha o seu som bem aqui, aleatório Pequei, eu sou muito ruim Ah, eu também sou muito ruim Que dano foi esse? Não, ele usou Shell, filha da puta Ai Você esquece Shell O dano da sua 2 foi bem mais alto do que da sua 1 É porque eu tava de sorrir minha 2 Ah, é É É, melhor É, gastou Shell pelo menos Fazer o boi, sei lá Bovino Sua mãe Opa Oloroso Não quero tancar O back tá indo Só assim Caraca O que a gente perde isso aqui? Meu Deus, não sei tomar uma 1 minha, velho Morre Não Eu errei da esc O bomb pegou aquilo Parece que só o seu back tá jogando Os caras tão deixando eles se fuder É verdade Se o seu back vem, tenta e vai o time deles e fica Nossa A team monster tá morta Ou não Ou você luta Também tem essa opção Ai, caralho Oi É, só o seu back aqui dentro da jogada Obviamente Nossa Que útil Foi essa Oi Ooooo Aaaaaaah Aaaaaaah Te dei Shell Obrigado Aslan passando pela casinha do Cabrakan aqui Olha o bodybot Ah, não consegui Caraca, velho Um bicho de nível Isso vai fazer um super duper snowball Até agora eu não bidei Vou bidar Ah, ele nem tentou usar um em mim Bicho Essa também Não foi dessa vez Ah, eu queria fechar minha build Ia ser insta kill Eu vou voltar pro perto Pode colocar em espera Yay box Se inscreva no canal.